e fala pessoal Gustavo Freitas aqui e hoje eu tenho o prazer alegria muito grande acercado aqui de vários amigos e amigas pessoas que alguns tem muito tempo que eu não vejo pessoalmente mas já é uma alegria muito grande poder compartilhar a tela com eles então eu tô aqui hoje com o Luiz Mael com a Bruna com o Palande com o Bruno Marinho com a Graciela e também com o Almi que daqui a pouco vai entrar aqui tá porque a gente tá com a limitação de tela e nós estamos aqui para quê nós estamos aqui para duas coisas primeiro fazer um esquenta né nós estamos chamando de esquenta esquenta do workshop vá para o próximo nível tá para começar a dar aquele pique aquela vontade de chegar logo o evento que tá chegando são os dias 11 e 12 de agosto em São Paulo tá chegando a hora realmente é de termos o workshop mas enquanto isso a gente vai ter esse esquenta então eu trouxe aqui tanto professores e professores que vão estar com a gente lá no dia do workshop como também trouxe eu trouxe por exemplo a Graciela Barbieri que infelizmente que eu convidei infelizmente ela não vai poder estar conosco lá é presencialmente nessa edição já esteve com a gente lá em outras edições mas eu consegui trazê-la aqui negociei o passe dividir entre os outros professores aqui a gente fez um pix aqui cada um e conseguimos trazer ela aqui para ela poder passar também uma dica para gente então o que que a gente vai fazer aqui hoje a gente vai passar um conteúdo para vocês a cada um aqui vai passar pelo menos uma dica tá para que você possa usar no seu negócio você trabalha com blog vai ter dica de blog para também o marketing vai ter trabalho com anúncio vai ter se trabalha com mentoria ou com criação de lançamento de produtos vai ter também trabalho com esse ou vai ter também qual por mais também então fica tranquilo Google Adsense vai ter também então fica tranquilo que hoje você vai sair daqui com uma gama de conhecimentos a um trabalho determinada coisa agora é presta atenção que vai ser falado a nota tudo porque amanhã depois você vai ter que trabalhar com outras outras especialidades que vão ser faladas aqui hoje então fica atento tá é essa e essa live é para abrir realmente atualmente eu vou começar um dos caras assim mais conhecidos da internet brasileira não da internet não sei mas mais conhecido dos eventos do Brasil quem dirá de fora do Brasil daqui uns dias que é o Gilmael a Gilmael é um cara assim conheço pouco a gente tem pouco conhecimento mas parece um garante boa então na verdade assim conheço muito Gilmael sempre que eu vou em Belo Horizonte a gente quase sempre a gente se vê a última vez que eu fui infelizmente ele não tava lá o cara não para mais na cidade é mais um cara assim que eu tenho como 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 o irmão aí que a que eu conheci na internet a gente pode ser mais do que amigo começou como mais ou menos como um aluno meu e hoje o cara ensina para qualquer um tá ensina qualquer coisa para qualquer um nessa nessa área de marketing digital então por achar vocês que o Gilmael ele vai claro falar um pouco mais sobre ele vai passar uma dica aí para vocês então começa a anotar aí como diz a minha amiga Graciela pega aí a caderno o caderno pega a caneta e começa a escrever que senão você vai deixar dinheiro sobre a mesa assim é isso aí pessoal prazer eu sou me chamo Gilmael junho trabalho com internet desde 2015 é comecei como aluno do Gustavo Freitas aí porque você sabe né tem que se juntar com os melhores depois também fiz curso do Vitor Palandre fiz do Bruno Marinho fiz da Graciela acho que o único que não fiz curso aqui é da Bruna mas do resto eu estudo sair estudando tudo e para começar aí para falar um pouco sobre marketing digital entendo isso que tipo se vocês querem começar e começar bem já se junta com as melhores pessoas ver quem tá dando resultado mas também não só resultado mas que é uma pessoa uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta que realmente entrega aquilo que ela faz ensina o que ela faz então isso faz total diferença e hoje eu tô aqui para dar uma dica para vocês que já trabalham com AdSense trabalha com ADX enfim para mim não não difere tanto né ADX talvez você vai ter um pouco mais de de trabalho para definir preço para organizar os blocos mas o que eu tenho percebido no mercado ultimamente é a quantidade de gente que tem entrada e tem rodado anúncios sem entender o básico da ferramenta então é se eu pudesse começar com a dica muito simples é mas entender tudo que funciona por por trás da AdSense como que nasceu o AdSense como que foi criado como que surgiu com o AdSense você entendeu o início de tudo você vai longe porque muita gente ignora o básico ignora o início ignora a parte que a gente diz que são os pilares de tudo como funciona no ecossistema do Google e às vezes por isso a gente comete erros bobos e acaba sendo banido tomando alguma limitação na conta porque desrespeitou regras simples e que tava lá desde o início e a gente tem essa dificuldade às vezes de ler e de entender como o ecossistema do Google funciona então eu tenho alguns blogs mas os meus blogs são sempre voltados para não só para monetizar não que isso seja ruim né a gente tem que fazer nossa grana tem que pagar os boletos mas a Graciela tava dizendo ao tempo aqui mas a gente tem que pensar o seguinte se você tem tá tá com blog lá tá mandando anúncio tá levando tá levando tráfego você conseguiu já fazer isso tudo entenda que quem tá anunciando no seu blog também que resultado então a gente tá sempre pensando no nosso resultado mas às vezes não se coloca no lugar do anunciante então quem tá anunciando que é resultado então hoje meus blogs são totalmente focados também além de do cliente que isso é fato sem nem dizer mas também é focado nas pessoas que anunciam então se você entrega uma visibilidade melhor se você entrega um anúncio que realmente vai aparecer na tela para o seu tráfego isso vai fazer total diferença e aí tipo não importa o nicho que você entre o nicho que você vai atuar não que não existam tão nichos melhores ou nichos piores isso existe sempre vai ter um nicho que vai pagar mais porém tem um nicho que vai pagar menos um cpm menor e aí vai viralizar mais mas o que importa no final é como que o seu blog tá entregando um anúncio será que ele tá entregando de verdade será que as pessoas estão vendo seus anúncios o seu blog é rápido o suficiente para que as pessoas vejam os anúncios que aparecem nele e isso você só vai entender o quanto isso é importante quando você começa a fazer e ver que além de você entregar resultado para o anunciante e fazer algo que você tem um funcionar melhor isso vai trazer resultado para você também ter um blog rápido ter um blog que entrega uma visibilidade maior de anúncios vai te trazer muito mais resultado em pouco tempo então foco em qualidade não enche o blog de anúncio igual muita gente faz coloca uma página tem 35 anúncios então tipo eu sempre foquei poucos anúncios mas é sempre pensando a visibilidade em ter um blog que entregasse qualidade para quem está anunciando como se eu pudesse ajudar vocês com algo é seria essa mudança de foco e pensar pouco será que essas pessoas que estão anunciando aqui eles estão tendo resultado e se não vão ter um resultado porque que não tá tendo o que que tá acontecendo então você começa a olhar para métricas que você não olhava antes são são métricas que muitos anunciantes olha quando eles vão anunciar no dv360 vão anunciar na ferramenta premium é de anúncios na internet de mídia programática eles vão olhar qual que é a visibilidade dos blogs será que os avanços vai ter 80% de visibilidade 90 porcento 70 porcento porque se você tem uma visibilidade menor na verdade ele tá pagando mais mas não tá entregando de verdade a impressão não tá acontecendo então foco em imprimir o anúncio de verdade entregar aquilo que vocês estão vendendo para o Google e tá vendendo para o anunciante que é exibir o anúncio dele para o seu tráfego beleza e é isso meu povo hoje maior isso aí cara muito bom é isso aí cara é a maioria das pessoas não focam né a pessoa fica ela ela acha que é tanta coisa ela acha que a ferramenta mas às vezes é você focar é isso aí justamente eu vou eu vou passar aqui para a bola para graciela barbiere tá graciela eu sabia que eu vou botar o amigo aqui tá depois você volta mas não sai não vai que assistir vamos lá graciela é com você tá você apresenta fala quem é você para quem não conhece que eu acho difícil e você passa sua dica aí bora lá então meu nome é graciela barbiere cara eu já tô nesse mercado aí desde 2013 quando basicamente né tudo era mato aí né quando a gente mandava um e-mail já fazia algumas vendinhas a gente ainda achava ruim né hoje em dia as coisas evoluíram bastante né as pessoas tiveram que se profissionalizar muito mais para se manter firmes e fortes aí nesse mercado e graças a gente se mantém aí todos os dias e olha a dica que eu tenho para passar aqui para vocês e claro quem não conhece meu projeto meu projeto é o conquista digital para quem quiser depois dar uma pesquisada aí nas redes sociais tá e o meu foco meu objetivo é ajudar pessoas a construírem negócios pela internet para poder vender produtos vender serviço né o jim aí é cara especialista do google edsens e eu posso dizer que eu sou especialista em vender produtos e serviços todos os dias pela internet e passando por todo esse período todos esses anos aí já são nove anos aí de marketing digital a melhor dica que eu posso dar para vocês hoje para você que já tem um negócio rodando ou para você que de repente cara eu tô ali começando eu tô dando os primeiros passos eu quero entender como que isso funciona melhor dica que eu posso dar para você poder começar com o pé direito no marketing digital de hoje é se movimente tá porque eu acredito muito no poder do movimento para você conseguir vender todos os dias por quê porque hoje está muito mais difícil conseguir atenção das pessoas na internet então hoje não funciona como antigamente que a gente trazia as pessoas para um local entregava muito conteúdo gratuito e lá pelas tantas fazer uma oferta hoje se você fazer isso você acaba perdendo a atenção das pessoas então hoje como que a gente trabalha a gente continua usando de forma muito forte o e-mail marketing embora algumas pessoas digam que o e-mail morreu que as pessoas não estão abrindo mais os e-mails e tudo mais só que o que acontece o e-mail e continua sendo usado para coisas importantes porém todavia as pessoas também estão usando outros pontos de comunicação que surgiram na internet então por exemplo antes a gente tinha só e-mail para passar correntinhas de bom dia boa tarde boa noite né galera aí mais ou menos a nossa idade aí vai vai se lembrar não quero falar idade ninguém aqui não mas enfim já vão entender como que como que isso funcionava só que hoje a gente tem o e-mail a gente tem o instagram a gente tem o telegram a gente tem o facebook então as pessoas estão com atenção divididas só que elas continuam usando o e-mail então o que que a gente entendeu que o movimento aliado com novas táticas de envio de e-mail continuam vendendo muito bem o que que eu quero dizer com esse lance de movimento movimento é o formato que você faz para poder fazer a tua oferta então por exemplo quais são os formatos que você usa hoje para fazer a tua oferta é sempre por e-mail é sempre através do instagram então a partir do momento por exemplo você tem lá um produto a você fez uma oferta de um determinado outro formato por exemplo você fez uma aula ao vivo e fez uma oferta qual que é o próximo movimento que você vai fazer para poder vender esse produto se a gente trabalhar o mesmo movimento a mesma ação de vendas todas as vezes as pessoas elas vão ligar aquele modo dane-se para não dizer outra coisa vai passar batida a tua oferta então por exemplo essa semana eu fiz lá uma estratégia entreguei uma aula ao vivo e fiz a oferta do meu produto algumas pessoas compraram outras não compraram qual que é o próximo movimento que eu posso trabalhar eu posso fazer um próximo movimento por exemplo enviando um pdf para minha lista onde dentro desse pdf tem uma carta de vendas tem uma nova oferta então eu continuo trabalhando com e-mail porém meu movimento para vender é outro então entrega o pdf eu faço uma oferta eu reforço a oferta no final qual que vai ser meu próximo movimento o próximo movimento pode ser entregar um mini curso então entregue lá uma aula na segunda uma na terça uma na quarta com uma oferta em cada aula e depois eu reforço essa oferta por exemplo então a grande dificuldade grandes empreendedores hoje que estão no mercado que não conseguem se travar as vendas é porque ficam batendo sempre sempre na da mesma tecla qualquer estratégia que eu vou passar a seguir agora qual que é minha próxima ação qual que é minha próxima movimentação então a dica que eu dou para vocês aqui até alguns exemplos que vocês podem já começar a aplicar a partir de segunda-feira mesmo no negócio de vocês é teste novos movimentos novas ações para vender o mesmo produto ou novas ações para vender novos produtos então por exemplo vamos lá criar uma ideia minicurso todo mundo consegue gravar aí três videozinhos de 20 minutos sim ou não provavelmente sim você pega um tópico específico e dividir em três partes então por exemplo eu vou te ensinar a criar um produto na aula um eu vou te ensinar a vender um produto na aula dois vou te ensinar a entregar um produto na aula três eu consigo te entregar três aulas com ofertas em todas elas e depois eu reforço essa oferta quer dar o próximo passo quer ter acesso aos bastidores para você poder aprofundar mais nesse assunto faz a tua oferta então minicurso um pdf uma aula ao vivo uma aula gravada um workshop alguma aula que você deu que ficou muito boa você pode passar a vender essa aula ou você pode agendar um workshop para daqui duas semanas e começar a oferecer isso para a tua audiência para a tua lista pode já começar a monetizar antes de entregar e depois você continuar vendendo então a grande estratégia que eu deixo aqui para vocês é movimenta-se pratique ações diferentes para poder vender o mesmo produto com isso eu tenho certeza que vocês vão aumentar o volume de vendas aí de vocês consideravelmente e se tratando de e-mail aqui só para finalizar a dica que é cara continua usando e-mail só que entenda que agora as pessoas não tem mais toda atenção do mundo voltada para o e-mail então se você mandar um e-mailzinho só no dia e esquecer de mandar e-mail restante do dia você passa a não servir se não ser lembrado porque teu e-mail vai ficar perdido em meio a tantos outros então hoje aqui na empresa a gente manda no mínimo três e-mails por dia e tem dias que eu mando seis mando sete e adivinha o que acontece quanto mais e-mails a gente vende a gente a gente envia mas a gente vende então começa a pensar nessa nova rotina e no negócio de vocês com mais envios de e-mails mais lembretes segmentados obviamente e com novas ações de vendas aí depois você volta aqui conta para gente os resultados beleza sensacional graciela isso aí pessoal quem não conhece cola na graciela tá só procurar no youtube graciela barbieri você vai achar muita coisa achar um canal riquíssimo dela aí logo também riquíssimo segue cola nela tá infelizmente o passo dela foi muito caro esse ano a gente só conseguiu trazer ela aqui pro pra live não conseguiu levá-la para são paulo mas temos mais na próxima temos aí tem mais dois eventos em são paulo esse ano nem que eu tenho que fazer a gente tem que fazer uma vaquinha aí online cada um doados 500 reais para a gente conseguir levar ela ok então vamos lá graciela não some não fica aí sai não eu vou passar para o grande bruno marinho o cara que eu tá aqui no ambiente dark todo entendeu parecendo dar tv só faltou a máscara na cabeça vão lá bruno e bruno bruno é outro que é um irmão que o irmão que eu conheci através do marketing digital a gente já fez muita coisa junto depois o bruno me abandonou mesmo sumiu na quis mais saber de mim já vai eu tô trazendo ele para o lado para o lado o lado claro da força de novo entendeu tirando desse eu vou tirar ele desse lado negro aí até o final do final do dia ele vai voltar para o lado bom da força tá lá em são paulo a gente vai estar junto de novo graças a deus vai ser vai a gente vai rever né vamos nos rever e vamos lá cara quem é você porque que você tá aqui porque que você vai ser um dos professores lá no vá para o próximo nosso nível e o que que você tem que passar para a gente pera aí deixa eu pegar aqui a caneta papel vai pode agora você pode pegou a caneta papel então vamos lá boa noite galera boa noite Gustavo quero agradecer profundamente seu convite para poder participar dessa Live hoje fiquei ansioso dia todo roendo as unhas para poder estar participando aqui meu brother e olha muito obrigado mesmo pelo voto de confiança eu quero poder compartilhar aqui muito conteúdo de extrema qualidade para todo mundo tá acompanhando no YouTube ao vivo e também a gravação para você que não me conhece meu nome é Bruno Marinho e eu já atuo no mercado de tal a mais de 10 anos eu ajudo empreendedores a venderem conhecimento pela internet então se você tem uma habilidade uma capacidade uma experiência de vida eu posso te ajudar a sintetizar isso em um curso ou quem sabe também em uma mentoria já lancei vários projetos com o Gustavo fiquei um pouco distante tô voltando aqui e você que vai no evento presencial saiba que eu quero estender minha mão para você poder te ajudar tomar um cafezinho e compartilhar uma aula que eu tenho certeza que vai poder ser um divisor de águas aí no seu negócio e eu quero compartilhar aqui uma dica o Gustavo porque a gente está falando de múltiplas disciplinas aqui nessa lá você trabalha com a licença a Graziella trabalha com funil de vendas enfim cada um tem uma habilidade tem uma capacidade e algumas pessoas que estão assistindo pode estar perdidas né afinal qual é o melhor caminho para poder começar e a minha dica é para ajudar você que está se sentindo o perdido ou você que já começou nesse mercado digital existe um vírus que ó eu inclusive já peguei esse vírus tá quando eu comecei lá em 2011 no mercado digital eu chamo esse vírus de carinhosamente de paralisia por análise porque hoje na internet tem tanta oportunidade tem tanta possibilidade tem como você trabalhar hoje com blogs quad sense tem como você prestar serviço por exemplo igual na área do vídeo de copywriting tem como você trabalhar com o freelance design social media bitcoin é nfts é criar curso da mentoria então é muito sedutora a internet e que acontece você fica literalmente paralisado você fica analisando qual caminho o seguir e que acontece quando você fica paralisado você se sente frustrado você sente chateado porque você começa a ver resultados de outras pessoas e você fica pensando afinal por que que eu não tenho resultado e é justamente por isso que você fica paralisado analisando todas as oportunidades que existem para você criar um negócio para você literalmente ganhar dinheiro pela internet e eu quero te livrar desse vírus eu quero aqui compartilhar realmente uma cura para que você entre em campo saia do sofá e faça acontecer o que que eu fiz para poder construir o meu negócio online eu confesso para você que eu fiquei um ano mais ou menos paralisado por tantas propostas sedutoras que existem na internet eu concitei algumas aqui só mas existem ó milhares o que que você precisa fazer exatamente você precisa escolher um modelo de negócio que você tem a familiaridade que você gosta você quer criar curso se você quer criar um blog para trabalhar com o adsense se você quer prestar serviço você precisa escolher um caminho sabe que que eu aprendi mais de uma década trabalhando online eu lembro quando Vitor Palandre vendia textos na internet eu lembro quando Gustavo começou os primeiros blogs eu lembro da Graziella entrando no mercado como muitos outros que são gigantes sabe que eles têm em comum eles iniciaram e continuaram e a maioria que não tem resultado apenas inicia iniciar é o mais fácil hoje você você pode criar um curso você falar não vendi desisto vou trabalhar como afiliado você começa a trabalhar como afiliado não conseguiu ter resultado você desiste aí vai lá e quer criar um blog para ganhar dinheiro com a licença você lança seu blog em um mês você não ganhou dinheiro que que você faz você desiste do blog aí amanhã surge uma oportunidade de criptomoedas você entra na criptomoedas que acontece você perde dinheiro ou ganha alguns centavos a mais e você também desiste então eu vejo muita gente desistindo desse mercado simplesmente por estar com esse vírus que é a paralisia por análise fica paralisado até começa uma coisinha a outra mas desiste então eu quero que você realmente vá para o próximo nível como é o nome aqui desse evento e para você ir para o próximo nível você tem que dar continuidade esse é o maior poder que você tem como empreendedor digital algumas coisas que eu vou falar que outras pessoas aqui outros professores assim eu posso dizer parecem um pouco óbvias não é verdade algumas dicas são óbvias mas sabia que ninguém aplica o óbvio eu já conheci pessoas que têm resultados extraordinários nessa indústria aplicando esse óbvio que você tá aprendendo hoje então o meu conselho para você é você entrar em um movimento como disse a Graciela escolher um modelo de negócio que você se familiarize que você gosta e vá até o fim porque se você ficar pulando de galho em galho você não vai ter resultados e agora na minha área de expertise eu tanto ensinei afiliados com produtores eu quero dar um conselho para você para você tá querendo lançar o seu curso para você que tá querendo lançar sua mentoria escolha uma metodologia validada para você trabalhar e a melhor metodologia para quem tá começando a vender conhecimento na internet uma dica de ouro em galera que eu vou compartilhar aqui com vocês é você trabalhar na venda um a um que eu chamo de sessão estratégica como que é essa venda um a um que eu chamo de sessão estratégica eu recomendo você criar um curso criar uma mentoria no valor mínimo de 997 reais fala pô Bruno por que tão caro hoje o pessoal tá em crise no Brasil essa crise política não sei como tá porque se você você cobrar um valor barato você vai cometer o erro que o Bruno comecei cometeu lá em 2012 lá em 2013 você não vai ter fluxo de caixa você não vai ter um caixa para você investir no seu negócio e agora quando você cobra um valor acima de mil reais você consegue fazer uma entrega extraordinária para as pessoas que vão comprar o seu curso ou a sua mentoria então cobre esse valor e aí que que você faz crie anúncios oferecendo para as pessoas uma sessão de 30 minutos que que essa sessão de 30 minutos você vai dar um diagnóstico para essa pessoa e e ajudar ela a solucionar o problema e depois você vai oferecer o seu curso eu vou falar exatamente sobre esse funil lá no evento vá para o próximo nível como que você pode trabalhar com high ticket produtos de alto valor e fazer uma entrega extraordinária então você pode começar agora em vez de você criar lançamentos em vez de você trabalhar com vendas do perpétuo você oferecer uma sessão para as pessoas que têm interesse no conhecimento investimento que você vende e eu tenho certeza que se você fizer duas três quatro ou dez reuniões por dia pelo menos uma venda você faz porque a lei dos números estão está aí a cada dez vezes você faz uma venda de nove nove sete então imagina só você ter a oportunidade de fazer algumas reuniões e de vender então na minha opinião esse é o melhor e mais completo funil para quem tá iniciando mas eu vou explicar detalhes por detalhes lá no evento e você é o meu convidado especial junto com essa galera novamente muito obrigado Gustavo pela oportunidade tenho certeza que ao longo dessa essa live a gente vai conversar muito sobre isso então sai do sofá e bora fazer acontecer Opa bom demais gente muito bom mesmo valeu Bruno rapaz até agora tô ansioso vejo a hora de chegar lá bom é de todos que estão aqui comigo é a Bruna é a única que eu não conheço pessoalmente na verdade eu nem conhecia antes o Vitor Palante que me chamou no canto falou Gustavo tá aqui uma pessoa que você tem que trazer para o evento tem que ser um dos professores beleza Palante falou tá falado né não tem do maluco olha o tamanho do braço do cara maluco é quem discutiu com ele falou tá falado então tá bom então a gente conversou a gente conversou e gostei demais do conteúdo dela ela vai ser uma das nossas professoras lá tá então Bruna se apresenta fala para todos aí quem é você e faça uma dica aí para gente muito obrigada Gustavo primeiro obrigada pelo convite falando de Gustavo e todos que estão aqui hoje é é confesso que assim né expectativa já tá lá em cima é o Gima falou que já fez curso de todo mundo aqui eu fiquei pensando eu não tenho curso gente a minha experiência é total na prática ali ou CLT ou como dona da minha própria agência né por exemplo hoje eu tenho 27 anos quem é a Bruna em si né eu sou formada em marketing é especialista em Google Ads então o que vocês quiserem saber de anúncio de tráfego pago é vocês podem contar comigo é eu já trabalhei assim em grandes agências já trabalhei com grandes clientes questão de milhões assim na lata a gente já tá super acostumado então com toda essa experiência que a gente vem tendo é com todos esses anos né a graça falou que ela começou em 2012 2013 eu também comecei enquanto era tudo mato ainda e foi uma uma luta muito grande durante todo esse período com todas as evoluções que o mercado do marketing digital teve até aqui então é tá aqui hoje conversando com vocês poder dar a mim um pouco da minha experiência trazer uma dica para que vocês possam levar para a empresa de vocês acho que é uma honra com certeza e acredito que espero né que a dica que eu vá dar hoje é seja relevante para vocês é que estão aqui assistindo a live e sobre o que eu vou falar hoje especificamente sempre que a gente pensa em vender alguma coisa a gente tem expectativa do resultado todo mundo levanta a cadeira ninguém levanta do sofá se não tá pensando no resultado porque a gente tá fazendo ali diariamente só que antes disso antes de a gente pensar no resultado é importante que a gente saiba também para quem a gente tá vendendo então quem é o público-alvo que tende a comprar o meu produto quem é a persona que a gente precisa definir para ir ali vender o meu produto tudo isso varia independente do que você tá vendendo se você tá vendendo pílula se você tá vendendo serviço se você tá vendendo mentoria tudo isso vai variar é e você vai precisar sentar e definir o que de fato é são os pontos em comum dessas pessoas que tendem a contratar o seu serviço então quando a gente fala em google ads principalmente quando a gente fala em pesquisa de search ou seja aquela pesquisa quando você entra no google e faz uma pesquisa você impactado pelo anúncio de uma empresa é como a gente pode definir melhor como são quais são as melhores palavras para a gente comprar dentro da nossa campanha é qual qual a melhor escala de anúncio que a gente pode usar ali dentro tudo isso é querendo ou não relacionado ao público-alvo que a gente quer atingir então se você não para e você não pensa na pessoa que quer com quem você quer passar sua mensagem dali em diante tudo em algum momento você vai precisar parar e pensar tem alguma coisa errada eu não tô conseguindo falar com quem eu tô querendo então antes de a gente começar qualquer tipo de plano de planejamento a gente precisa também pensar em com quem a gente quer falar para quem a gente quer vender dentro do google ads ele tem diversas formas de a gente conseguir ponderar a qualidade dos nossos anúncios das nossas palavras da nossa relevância a gente consegue fazer muita coisa lá só que antes de tudo sempre que você vai ativar uma campanha você precisa também pensar no público-alvo e ali dentro da plataforma eu sou uma pessoa muito mão na massa tá gente eu gosto de entrar na plataforma eu gosto de otimizar anúncio por anúncio quem lida com anúncio sabe que é um trabalho contínuo é um trabalho diário então quando a gente fala é em encontrar a melhor pessoa dentro do google isso também tá relacionado a encontrar o melhor público-alvo que tá ali já relativamente propenso a contratar o meu serviço o que isso quer dizer lá dentro do google lá dentro da plataforma do google ads tem uma aba de público-alvo ali você consegue entrar e classificar algumas alguns públicos de interesse igual a gente faz ali no no facebook de por exemplo pais de crianças ou então pessoas casadas tudo isso a gente consegue fazer dentro do google ads só que com uma forma é diferente de segmentação né a gente tá falando de plataformas diferentes ou seja são donos diferentes e isso faz com que o jeito que a gente coloca entre um lugar e outro sejam diferentes também então dentro do google por exemplo a gente não tem a mesma gama de opções de público-alvo que a gente pode trabalhar lá é mais enxuto só que tende a ser bem mais inteligente em relação ao público-alvo já que dentro do google a gente está lidando com uma é um exemplo por exemplo telemarketing quando a gente trabalha em telemarketing a gente tem um jeito de venda ativo onde a gente liga de telefone em telefone oferecendo o que a gente está vendendo e tem um modo receptivo quando as pessoas já entram em contato com a gente buscando pelo que a gente está vendendo aqui dentro do google a gente trabalha dessa forma receptiva ou seja se a gente compara que a gente tem que bater de porta em porta para vender o nosso produto e ali dentro do google ele já tá trazendo as pessoas que estão interessadas dentro do nosso do nosso serviço é óbvio que o google é muito mais interessante para a gente trabalhar essa essa aquisição de público então o primeiro step que você precisa fazer quando vai ativar uma campanha é entrar na parte de público-alvo e segmentar ali para observação nem segmentação desculpa mas é colocar ali dentro da plataforma públicos de observação para que você consiga entender quem são as pessoas que estão clicando nos seus anúncios quem são as pessoas que estão mais suscetíveis a converter dentro dos seus anúncios e aí a partir disso você consegue toda é um trabalho de ajuste de lance por exemplo estratégia de lance para você colocar o seu dinheiro por exemplo é dentro de públicos que tendem a converter mais então por exemplo uma dica é em relação a público universo de tecnologia para gente que trabalha com marketing digital os públicos alvos relacionado à tecnologia tendem a trazer uma taxa de conversão mais alta isso independe do produto que vocês estão vendendo então é o tipo de cenário que a gente consegue estudar e entender com o passar do tempo da campanha é públicos que a gente consegue realmente trabalhar em cima e ter um resultado melhor então a primeira coisa que a gente faz uma campanha quando a gente pega ela e quer que o resultado dela melhore é entrar na página de público-alvo entender quais são as oportunidades né quando obviamente se a gente por exemplo tem um restaurante a gente está interessado em pessoas que comem fora então é um público por exemplo dentro do Google que a gente consegue trabalhar ah se a pessoa come fora ela tende a ter um interesse maior por comida fora de casa ok ela tende a pedir um iFood eu faço delivery enfim assim vai assim os suscetíveis tipos que a gente pode usar de público-alvo dentro do Google hoje a minha dica vai ser rápida para quem tiver no dia do evento de fato a gente discorre um pouco mais sobre o que a gente consegue fazer em relação ao público-alvo e também as melhores práticas para a gente conseguir converter mais pagando menos porque querendo ou não quando a gente coloca o pé no chão entende quais são os números da plataforma a gente vê que sempre tem algum caminho para a gente pagar mais barato do que a gente está pagando hoje então espero que vocês tenham gostado da dica é e foi um prazer estar aqui hoje tá gente muito obrigada Valeu Bruna demais cara nossa muito bom Almi é você cara Bom gente o Almi Freud eu nunca aprendi a falar o nome dele mas acho que é Almi um negócio assim um negócio assim pessoal chique outra coisa você tá sem som tá mas eu tô eu vou acho que eu fui ok peraí Oi agora você tá com som então olha só pessoal eu nem tava falando não tá tranquilo você nem tava falando né tava sem som mas você não tava falando eu tava falando que eu até hoje não aprendi o seu nome se é Almi ou se é Almi você falou Almi 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 é como se tivesse um R mas não tem Almi é isso era para ter mas não tem mas vamos lá o R escapou no meio do caminho mas aí cara o Almi é um cara assim que a gente se conheceu há muito tempo eu descobri que tinha um cara que se que se intitulava um cara que se intitulava o mestre dos sites eu falei pô que coisa é essa pô o cara é mestre dos sites e eu tava nessa já há muito tempo quando eu descobri ele pô o cara chegou já botando banco eu tenho que conhecer esse cara e aí comecei a seguir o blog dele e tal e a gente manteve contato de várias maneiras eu moro bem a gente mora bem perto mas a gente se viu a gente se vê mais em São Paulo do que aqui mesmo a gente mora ele mora na capital eu moro aqui um pouco mais no interior aqui do Espírito Santo né e mas a gente a gente se conheceu a primeira vez dentro do avião a gente tava indo para filiados Brasil 2013 e a gente comeu pô vão no mesmo voo vão a gente comprou passagem junto foi bom que na hora de decolar a gente pôde ficar um segurando a muda ah isso não pode contar não né não rapaz esquece corta essa parte aí mas a gente já passou alguns sufocos dentro do avião juntos eu tô indo para Belo Horizonte por exemplo naquele teco-teco azul teco-teco da azul se alguém falar que a gente segurou a mão do outro é mentira isso não aconteceu mas Almir fala para a gente se apresenta aí vou parar de falar antes que eu me comprometa mais se apresenta e passa uma dica para a gente então meu nome é Almir Frois né eu já tô já trabalho com SUE há bastante tempo eu na verdade assim acho que como hobby desde 2010 fazendo meus testes enquanto tinha outro emprego mas efetivamente com o CNPJ aberto com uma empresa vivendo exclusivamente da internet desde 2014 né eu hoje tenho uma rede de sites que eu monetizo com AdSense com Monetize, Hotmart vendo publicidade direta, faço isso tudo uma rede grande aí acho que uns 12 sites aí no ar e paralelo a isso também dou consultoria né de SEO algumas pessoas me procuram né para dar um analisado no trabalho delas como é que elas estão indo alguns clientes eu atendo também e também faço um serviço de link building para algumas empresas algumas agências também que eu tenho parceria faço também trabalho de link building hoje a gente fala muito do SEO né tem uma frase que eu escuto desde que eu entendo por gente que é o SEO morreu todo ano as pessoas tentam matar o SEO fala que agora o SEO morreu que não precisa não adianta mais fazer SEO mas a verdade é que eu praticamente vivo do SEO desde 2014 continuo vivendo e acho que vou viver um bom tempo ainda porque o SEO ali até o momento assim a gente tem vários buscadores né tem o Google, tem o Bing, tem o Yahoo por mais que as pessoas acreditem que não que só existe o Google eu estava falando com um colega meu agora há pouco que eu tinha 30 pessoas agora online no site meu, vindas do Yahoo de uma coisa que eu posicionei no Yahoo e não tinha ninguém mais posicionando para isso e nesse momento tinha 30 pessoas online no meu site então assim, eu acho que você tem que investir em todos os buscadores não existe só o Google existem outros mas claro né dá para adorar a pílula o Google principal é o Google que dá mais visitas e aí quando o Gustavo me pediu para falar no Vá para o Próximo Nível da última vez eu falei muito sobre conversão eu falei de SEO mas falei sobre conversão e eu acho que hoje o SEO ele está relacionado com tudo o SEO ele está relacionado com o copy ele está relacionado com tráfego pago também porque se você faz tráfego pago você pode ter uma abordagem diferente para SEO e se você souber fazer copy você faz chamadas melhores para quem está ali na música te procurando e o seu site mesmo não fazendo muito link mesmo não fazendo não tendo o site às vezes tão rápido quanto o concorrente mas só para você ter uma chamada melhor você pode acabar subindo então é muito importante a questão também da copy e para quem faz SEO pensando em review de produto é muito importante você pensar em copy e tudo que envolve o SEO mas assim o Gustavo falou assim mas você tem alguma dica que você pode dar hoje que as pessoas conseguiram executar agora eu falei eu tenho é uma dica simples demais impossível você não conseguir executar para quem está no chat aí lá no aí na live eu quero que vocês vão lá no Google digita isso aí site dois pontos e o site de vocês sem www sem http sem nada mais ou menos assim ó por exemplo né digita lá no Google provavelmente quando vocês digitarem isso vou mostrar todos os resultados do seu site que estão indexados certo e aí o que você vai fazer você vai ver que na primeira página além da home do seu site e possivelmente umas três ou quatro categorias vão ter alguns artigos que ele já vai te mostrar do seu site artigos que talvez não sejam os mais visitados não sejam os que mais te dão conversão mas você vai ver que esses artigos já aparecem ali de cara então o que que você vai fazer com esses artigos é você vai entrar nesses artigos no seu site vai editar pelo menos ele vai te mostrar cerca de seis sete oito artigos aí na primeira página entra nesses oito artigos e edita todos eles aumenta o tamanho melhora o conteúdo link interno com outros artigos do seu site bota um vídeo se não tiver bota uma dá uma olhada na description se está certo olha se todas as imagens desses oito artigos elas estão com o alt correto com a keyword que vocês estão querendo rankear se ele tem se é um artigo antigo que tem assim 500 palavras bota faz ele ficar com 700 800 e link interno ok e depois disso é você é olha tem 4 mil resultados cara pega só os da primeira página eu estou falando uma coisinha bem simples pega aí só os sete oito que vão aparecer sete a oito que vão aparecer na primeira página e faz esse trabalho amanhã você já anota aí amanhã de manhã ou agora se você já estiver aí quiser já quiser estiver com pressa edita todos esses sete oito artigos aumenta o tamanho deles link interno com outros artigos do seu site e envia de novo no google search console quando você abrir o search console lá do seu site você vai pegar esse link desse artigo que você editou vai botar lá né pra ele analisar de novo e manda ele indexar de novo porque você vai ter atualizado esses artigos e aí daqui umas duas semanas a gente conversa sobre o que aconteceu com esses artigos beleza simples mais simples que isso não tem assim tem muita coisa que dá pra falar mas é o Gustavo pediu pra falar uma coisa muito simples rápida e fácil que dava pra executar agora então faz isso digita ali site dois pontos o seu site no google lá né que eu botei até ali no chat e pega ali os seis sete artigos que estão ali vão aparecendo na página na primeira página e você edita eles faz tudo o que eu falei ok e daqui umas duas semanas vocês me falam o que aconteceu quem quiser me encontrar eu estou lá no instagram que é onde eu mais atualizo sobre essa questão de SEO é o Mifroz lá no instagram vocês vão me encontrar facinho e eu acho que é isso e óbvio convido vocês a estarem lá vão bater um papo bora almoçar junto conversar trocar ideia sobre SEO lá no evento que o Gustavo sabe eu vou nos dois dias não vou só no dia Copa Aletra eu vou lá tô lá e converso com todo mundo a gente troca ideia e ali no corredor vai no coffee break me pergunta não tem problema eu respondo tudo que é possível só me empresta o dinheiro infelizmente mas o resto conte comigo se me empresta mas você dá dinheiro então eu ajudo você a ganhar que é muito melhor os primeiros inclusive sempre nos eventos o senhor tem que falar isso sobre o Almir dar esse testemunho os primeiros 10 que conversaram com ele ele que paga o almoço então ainda não 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 rapaz acho que você tá me confundindo com o Palandre ali o Palandre paga o almoço inclusive no restaurante Michelin de 30 estrelas no restaurante Michelin lá no Jacanto no Jacanto no Jacanto com o Tom Perro com o Câncer é com ele é vamos lá então gente quem é o próximo agora sou eu sou eu depois o Palandre deixar o Palandre por último é o melhor tem que ficar por último vocês concordam né então tá bom vamos lá gente eu sou o Gustavo Freitas para quem me conhece e para quem não me conhece eu sou o Gustavo Freitas tá tô aí tentando fazer alguma coisa desde 2008 tá quando comecei eu era funcionário público concursado aqui do Espírito Santo que é onde eu moro e uns anos depois eu pedi demissão exoneração né desse cargo público tava também como professor universitário aqui na faculdade também pedi demissão e desde 2011 eu vim trabalhar dentro de casa mesmo tá é e aí o tempo passou 14 anos depois eu tô aqui 2016 eu criei um eu queria criar um treinamento eu já tinha ido no treinamento que o Vitor Palandre tinha criado 2015 e depois eu fui num do Arlindo e do Douglas eu falei não cara eu quero também aquela questão professor quero criar alguma coisa mas não quero criar esses eventos de palestra nada conta mas eu não eu não quero né isso que eu quero e aí eu eu resolvi criar um workshop workshop então criei um workshop e eu queria levar as pessoas para o próximo nível não importa ah quem tá começando agora ou quem já tá há dois anos no mercado eu queria levar essa pessoa para o próximo nível próximo nível dele tá e aí surgiu esse nome vá para o próximo nível depois disso já apareceu alguns 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 treinamentos e alguns eventos chamado vá para o próximo nível mas eu criei esse evento lá em 2016 e agora a gente tá na quinta edição infelizmente era para a gente estar na sétima na oitava mas infelizmente veio a pandemia tinha dois eventos desses duas edições para acontecer em 2020 não conseguimos fazer mas agora a gente vai conseguir tirar do papel essa edição lá de 2020 vai acontecer agora e aí é nós chegamos aqui né na quinta edição do vá para o próximo nível e eu tô aqui para falar um pouco sobre vocês um pouco com vocês passar uma dica para vocês e nesses anos todos eu trabalhei com tudo que vocês pensarem já quis ser especialista de tudo sobre marca digital fugindo totalmente da real significado da palavra especialista e hoje eu entendo que realmente eu sou especialista em duas coisas né ganhar dinheiro e gastar dinheiro não é isso não essa é outra coisa eu sou especialista hoje em criação de infoprodutos de cursos online então até mesmo para essa minha veia professor eu sou bacharel em sistema de formação mas eu fiz uma uma pós-graduação em docência do ensino superior metodologia e docência do ensino superior justamente para poder dar dar aula né isso me ajudou a ter didática né que é uma coisa que pouca gente tem mesmo muitos professores aí não tem então eu sei colocar o curso eu sei criar um curso colocando cada cada etapa no seu devido lugar para que o aluno realmente ele possa ir crescendo e ao final ele consiga absorver aquele conhecimento ali coisa que muita gente que entende muito da área não consegue realmente colocar no curso não é colocar é fazer o aluno seguir aquilo ali tá e outra coisa que eu me considero especialista desde sempre também é na criação de blogs de blog de site pessoal hoje gosta mais de site mas criação de blogs e monetização através do programa de afiliado do Google né o Google Adsense que foi um programa que eu trabalho com ele desde 2008 desde quando eu comecei quando eu pedi demissão do meu emprego público era o único programa de afiliados que realmente eu recebia não tinha não tinha hotmart não tinha monetize não tinha duos não tinha nada disso que a gente conhece hoje tá então era era Google Adsense e outros programas de afiliados aí mais fracos que geralmente te dava o calote não pagava mas então resumindo eu entendo sobre essas duas coisas tá eu tenho até para quem não sabe até publiquei um livro né sobre essa o meu método de criação de infoprodutos o livro físico mesmo tá mas a dica que eu vou passar não é sobre criação de produtos a dica que eu vou passar sobre sobre Google Adsense então eu vou falar eu vou abordar um pouco do que a Graciela Barbieri já abordou aqui ela falou sobre e-mail marketing e quando você fala sobre e-mail marketing querendo ou não você tá falando sobre captura de contatos e eu chamo isso de criar uma comunidade tá é se você tem um blog se você tem trabalha exclusivamente com canal no Instagram se você trabalha com anúncios se você trabalha se você é youtuber não importa muito onde você trabalha você precisa ter uma comunidade em volta do seu negócio você precisa ter uma comunidade ah eu tenho eu tenho não sei quantos mil inscritos no YouTube eu tenho não sei quantos seguidores não você precisa ter uma comunidade que seja sua tá e por que que eu falo seja sua porque se o YouTube amanhã eu depois resolver encerrar esse meu canal aqui tá encerrado posso ir para a justiça posso tá encerrado tá tô lá no Instagram Instagram resolve acontece perfil com mais de um milhão vai lá e pá acabou você pode ir para a justiça você pode se perniar mas você perdeu a sua comunidade então é bom você ter uma comunidade essa comunidade pode ser uma lista no no serviço de e-mail marketing tá e o que eu uso e recomendo é o e-boy pode ser lá pode ser também um grupo no telegram ou um canal no telegram que é muito legal porque é muito grande tá pode ser também é o grupo facebook mas eu não gosto muito que ele já é mais fechado corre isso também se perder e pode ser grupo no whatsapp tá o whatsapp é um pouco mais chatinho porque pela quantidade que ele que ele comporta né 257 então já conta com você e tal pode ser tá então você junta essa comunidade captura isso aí junto essa comunidade tá e aí sim publicou algo você vai mandar para sua comunidade tá então eles vão ser os primeiros a ter acesso a isso tá ah por exemplo meu blog lá o Gustavo Freitas.net publiquei algum conteúdo sobre adsenha sobre blog ou sobre criação de produtos ou venda como afiliados eu abordo tudo isso lá no blog publiquei alguma coisa a primeira coisa que eu faço é mandar um e-mail eu tenho uma lista na verdade vai até automático esse e-mail eu tenho uma lista de pessoas que querem acompanhar um blog e eles recebem esse conteúdo em primeira mão eu dou essa exclusividade para eles e eles dão a mim também a exclusividade de eu ter eles na minha comunidade então por isso que é importante você ter uma comunidade que hoje é o homem veio aí falou sobre esse ou e já eu já ganhei muito dinheiro com esse ou né principalmente lá no início só que hoje eu me rendi o tráfico pago então hoje eu trabalho 99% em cima de tráfico pago tá e o outro 1% tá é porque realmente eu aprendi a trabalhar com esse ou então você vai fazendo o conteúdo vai fazendo as coisas e você tá adequando seu conteúdo esse ou então acaba vindo também mas pesado mesmo é tráfico pago mas que que eu faço eu capturo contatos então não fico eu não fico 100% dependente de se acontecer alguma coisa a minha conta de anúncios do facebook caiu beleza a gente vai levantar outra mas até levantar outra o que que vai acontecer com o negócio vai ficar paralisado não eu tenho comunidade em cada nicho que eu trabalho eu tenho uma comunidade e não é comunidade pequena eu posso ir lá e continuar trabalhando enquanto a gente tá resolvendo aqui a questão de subir novas contas de anúncios eu tô trabalhando com a minha comunidade minhas contas estão funcionando tudo certinho beleza a minha comunidade ela tá recebendo conteúdo tá acessando meus sites e tá me gerando dinheiro sem que eu tenha necessariamente que gastar um dinheiro novamente com aquela comunidade então você tanto pode capturar tendo tráfego orgânico tá como você pode capturar tendo tráfego pago já mandando a pessoa direto para uma paginazinha de captura que você criou se é e-mail marketing você cria lá a página de captura se for pro whatsapp eu chamo também de página de captura eu sempre passo por uma página antes para explicar para a pessoa isso é importante sempre deixe a pessoa saber o que você tá querendo fazer quando ela te entrega o seu e-mail ou quando ela te entrega o seu número de whatsapp ou ela entrega não né ela acessa o whatsapp ou acessa um grupo ou um canal ou um telegram deixe claro que ela vai receber ali e envia somente aquilo mesmo que você prometeu tá para que dessa forma realmente a sua comunidade se conecte com você tá porque quando você coloca um monte de gente dentro de algum lugar e fica ali só mandando um monte de coisas que ela não concordou em receber é isso não é comunidade tá eles não vem eles eles não se consideram parte de um todo tá eles ficam na verdade eu chateado por esse cara só fica me mandando só fica me mandando aqui esse conteúdo mas não foi isso que eu pediu nem mesmo mais porque que eu entrei aqui por exemplo agora a gente tá com um projeto aí de futebol aí eu vou lá crio funciona muito bem canal no telegram né para isso aí vou lá e crio o canal lá e começo a capturar mas aí é de um time de futebol daqui a pouco tô mandando de outro daqui a pouco tô mandando de basquete eu tô mandando de vôlei fórmula 1 daqui a pouco tô mandando é sobre sobre curso sobre finanças tô mandando sobre tudo e sobre nada o que essas pessoas elas vão pensar o que que você pensaria né eu sempre gosto de falar assim o que que você pensaria se você tivesse do outro lado pensa bem nisso que é importante tá é o ditado fala que o combinado não sai cara houve um combinado olha você entra no meu canal aqui do telegram e eu vou te mandar conteúdo x então tá combinado tá não vou mandar conteúdo y z não vou mandar o conteúdo x ah eu queria aproveitar uma parte dessa audiência dessa comunidade para mandar um conteúdo y vou criar um outro canal vou naquele canal vou fazer um texto falou pessoal olha quem quiser ir eu tô também com um canal sobre isso aqui e as pessoas vão para lá e eu continuo trabalhando com a confiança realmente com aquele sentido de comunidade tá não é só mais é não é só mais um pessoal colocado em algum lugar de qualquer maneira para ficar recebendo antigamente antigamente era muito fácil né você fazer isso as pessoas não reclamar mas veio a pandemia as pessoas foram para internet mesmo para tentar um um ganho um ganho extra depois tentar realmente ficar naquilo ali e aí todo mundo participou de tudo então as pessoas estão muito mais perceptivos elas sabem muito mais hoje é por que que elas estão entrando por que que elas estão colocando o e-mail em determinado lugar eu vejo pessoas hoje que é nunca tinham ouvido falar sobre nada disso e hoje quando ela vê um um tá do meu lado e recebe aqui ó fulano falando que se eu quiser participar para mim entrar no grupo do WhatsApp eu não vou entrar porque o cara vai ficar mandando isso mandando aquilo mandando aquilo outro e vai ficar querendo me vender igual desesperado me chamando no inbox eu não quero isso então hoje as pessoas sabem muito bem que tá acontecendo você tem que mostrar que com você vai ser diferente tá então você tem que criar esse senso comunidade eu vim falando sobre isso há muito há muitos anos eu vim falando sobre isso tá e hoje está bem escancarado tá tem que ter um senso comunidade qual o melhor de todos depende muito você tem que você tem que identificar isso dentro do seu nicho de atuação dentro do seu público tem público que meio abre muito bem tá muito bem mesmo tá mas tem outros que o e-mail já não vai abrir tão bem então você tem ah é o WhatsApp é tem outros que é telegram ó por conta da da forma como o mercado ele se desenvolveu essa questão de trader tá apostas esportivas o que mais treina futebol esses três eu posso garantir que funcionam muito bem no telegram e por que que o telegram interessante porque o telegram tem lá a questão do canal que é bom vou dizer para você é praticamente limitado tá e tem que você pode programar várias coisas ali e tem também a questão dos grupos eu não sei se é 25 mil só ganha isso é se é 25 mil se é 250 mil enquanto que o WhatsApp só pode colocar 257 então assim se o se o nicho funciona bem com e-mail beleza funciona bem o telegram beleza por último qual que eu deixo por último deixo WhatsApp porque o WhatsApp é muito cheio de regrinha é chatinho as pessoas entram nos grupos e depois começa a te denunciar do nada mesmo você você mantendo um acordo então assim as pessoas sabem mexer muito mais no no WhatsApp do que em outras ferramentas então é onde você passa um pouquinho mais de dificuldade você tem que tratar o a sua comunidade muito bem tá e mesmo assim ainda pode acontecer algo aí então basicamente era essa dica tá é lá no lá no workshop a minha aula tá como eu falei isso no evento de palestras a gente dá aulas lá a minha aula vai ser sobre as três estratégias que eu mais uso hoje tá é as três estratégias que eu mais utilizo hoje justamente para ganhar dinheiro com Google Adsense então se você chegou aqui entende de marketing mas não sabe o que é que o Google Adsense começa a dar uma pesquisada é algo que sempre teve em alta com as pessoas que falavam um pouco mas hoje tem muita empresa grande entrando aí para trabalhar com Google Adsense isso está se tornando um pouco mais aberto tá você ganha em dólar você não precisa ter uma estrutura grande então dá uma pesquisada sobre isso aí você pode aqui mesmo no YouTube pesquisar aqui no meu canal aqui Google Adsense você vai achar muita coisa tá vai te ajudar aí o o Gmail falou que é 200 mil tá então assim tem nenhuma comparação tá porque que todo mundo não usa o telegram porque tem nichos que as pessoas realmente não não gostam e aí você não consegue realmente criar uma comunidade grande tá mas nichos que as pessoas gostam é top demais eu vou passar para o eu vou passar para o Paland tá o Paland eu ia apresentar de forma diferente mas eu apresentar ele assim vai parecer que eu tenho mais de 30 anos e eu não tenho tá mas o Paland acho que tinha uns 14 anos quando a gente se conheceu pela internet e ele é o Bruno Marinho tinha até falado que ele começou como é ele começou como redator né e realmente ele começou escrevendo no blog meu até de futebol tá uma das coisas que ele fazia e hoje é esse cara aí todo todo diferentão né era magrelinho dessa finurinha não é de maior de Mael o Bruno o cara o bracinho dessa finurinha agora o cara tá com o braço maior do que do que o meu pescoço duas vezes o meu pescoço então esse aí é o Vitor Paland vou deixar com ele aí para ele se apresentar para vocês aí Opa boa noite pessoal muito obrigado aí pela participação todo mundo pela interação até vi que tem pergunta para a Bruna aí nos comentários depois a gente faz a pergunta a gente também vai abrir para vocês tirarem suas dúvidas tudo fazer uma pergunta e resposta aí rapidinho e também agora vou falar minha dica né antes de me apresentar minha dica vai ser sobre como é possível vender muito vender milhões de um produto mesmo a copy sendo ruim tá então vou explicar que existe um fator da copy que é responsável por resultados milionários mesmo que o restante da copy seja uma porcaria beleza mas antes de eu falar né só para deixar todo mundo curioso segurar a audiência me apresentar rapidinho aqui eu trabalho com internet desde 2009 foi na época lá do acho que o mundo do futebol foi 2010 né que foi o site do Gustavo Freitas foi meu primeiro contato com internet ganhando dinheiro meu primeiro pagamento recebi 30 reais que ele me transferiu na época para conta do meu pai de Google Adsense dos meus artigos de Corinthians mas antes eu tinha escrito num blog de um amigo meu que até hoje é copywriter e tal na época era de graça era só pela zoeira eu pensei pô de graça pela zoeira posso ir pela zoeira ganhando aí eu acho que coloquei no Google né quem nunca como ganhar dinheiro na internet aí tinha lá mundo do futebol.net ganhe dinheiro com seus artigos seu bloco de anúncio vai na sua parte no seu time de futebol aí eu peguei o Corinthians e foi aí que eu comecei gostei pra caramba continuei e o resto é só história né a gente tá falando aí de já são 13 anos né de marketing digital minha irmã por exemplo tem 12 né então já é uma vida aí nesse mercado e copy mesmo eu comecei depois quando o Hotmart explodiu né todo mundo querendo ganhar dinheiro como afiliado os mais antigos agora vai todo mundo se entregar aí vai lembrar do investimento futebol do Juliano Fontes emagrecer de vez do Rodrigo Polesso tinha a dieta de 21 dias também nossa senhora só as relíquias né então a galera que é 48 nossa esse eu cansei de oferecer como afiliado como redator freelancer e tal então nessa época eu percebi que eu precisava aprender a vender porque se eu escrevesse apenas blog de SEO mas não vendesse eu não conseguiria ter resultado para os meus clientes né então não sairia persuasivo deixa eu ver aqui se eu ligar essa música melhor então aí foi basicamente a evolução em 2015 no caso eu fiz o primeiro evento presencial que até o Gustavo comentou e nesse evento presencial foi que eu tomei gosto também e pô pra mim é um prazer fazer parte da organização ajudar aí o Gustavo nesse ano no Vá para o Próximo Nível porque eu já fui acho que 2017 foi incrível e a proposta é muito legal muito divertida porque são aulas né então não é aquele papo motivacional que a gente vê em muitas palestras ou então o cara que fica falando todo mundo batendo palma agora abraça um amiguinho vamos trazer alto astral aquela coisa que é complicada né que não dá muito resultado né dá só uma liberação de hormônio ali você fica felizão mas você sai sem saber nada aqui no caso não no caso vão ser aulas mesmo então é conteúdo de qualidade que você vai sair podendo aplicar ou aplicar já no dia mesmo tá inclusive aqui no link na descrição vai ter o link para você acessar a página e adquirir o seu ingresso os ingressos estão se esgotando o evento é dia 11 e 12 de agosto então tá se aproximando tá aqui em São Paulo numa região boa na região da Bela Vista ali da Paulista tem vários hotéis tranquilos fácil de chegar muita diversão dá para passar aí o fim de semana curtindo também com a família sozinho como preferir e a gente tá entregando ainda alguns bônus tá então você clica no link acho que dá até para pôr nos comentários aí né Gustavo o link para a galera você fazendo a sua compra do ingresso você ganha também o ingresso para o Copfest que é o meu evento anual de copywriting tá ele acontece 17 de setembro então vai ser um mês depois do vá para o próximo nível e nesse evento todas as palestras são de copywriting então é o único evento a ser especializado em copywriting que você pode ter acesso por um valor também bem baixo e no caso aqui ganhando de graça então é só comprar ingresso para o próximo nível você ganha automaticamente o ingresso para o Copfest essa é a parceria que a gente fez aí para a gente conseguir auxiliar você ainda mais porque dois eventos em dois meses um workshop e um evento com mais palestras network vai fazer com que você consiga ter ainda mais resultados tá também tem de bônus o curso do Google Adsense Experts do Gustavo Freitas esse curso é vendido a 300 reais 2,97 e é entregue de graça para quem for provar para o próximo nível temos também o livro do Gustavo que é o círculo de criação do infoproduto perfeito tá então você também vai ganhar fazendo a sua inscrição no evento e você receber no dia né até autografado com dedicatória chique e também vai ter acesso ao meu treinamento Copyright Descomplicado que é um treinamento de 4 horas sobre copy é para mim talvez o meu melhor treinamento um dos melhores porque ele é absurdo de conteúdo tá a cabeça explode tem que pegar vários cadernos várias canetas seguir a dica da Graciela para conseguir decorar tudo ali anotar tudo e aprender o máximo possível para ter mais resultados beleza então é só clicar aí no link na descrição aí o link que o Gustavo deixou nos comentários adquira seu ingresso venha de ônibus venha de carro venha de avião como for mas não perca essa oportunidade porque vai fazer com que você vá para o próximo nível ainda esse ano de 2022 tá bom sobre a minha dica como que dá para vender milhões com uma copy porcaria acertando apenas um fator tá acertando na bendita da oferta a oferta mais do que nunca ela tem que hoje ser muito bem feita porque quando eu comecei lá o Hotmart começou 2012 2013 os produtos começaram a vender uma quantidade razoável ainda é tudo muito escasso então se eu falasse assim ah você vai fazer a minha dieta e vai emagrecer como eu não tinha concorrência o mercado era virgem qualquer coisa colava então qualquer coisa que você fazia dava certo as pessoas não tinham ainda a malícia do marketing digital elas nem entendiam como o remarketing funcionava todo mundo achava surreal o anúncio ficar te perseguindo na internet não é verdade? então o ponto é com o aumento do mercado mais produtos mais gente atuando cada vez mais as pessoas foram se acostumando com as mesmas ofertas então a dieta A funcionava em 2013 depois surgiu a dieta de A a Z então as pessoas falaram isso entre A B, A C, A D, A E, A F, A G, A H olha como a concorrência ficou absurda dessa forma você tem que de alguma maneira ser melhor do que o seu concorrente mas não ser melhor no sentido de produto porque eu tenho certeza que o seu produto já é muito bom você tem que ser melhor na questão de oferta a oferta é o que vai fazer com que você consiga vender qualquer produto em uma quantidade absurda e com frequência e porque uma copy se você errar na copy mas acertar na oferta você ainda assim vende muito eu quero dar um exemplo bobo, básico mas que vai ilustrar bem o meu ponto vamos supor que eu no auge da minha genialidade descobri a cura do câncer a descubri a cura do câncer como você pode realmente acabar lá com os tumores malignos e nunca mais voltar perceba que eu não preciso de muito tempo eu não vou precisar de uma copy de uma hora de duração eu não vou precisar escrever uma porrada de coisa eu não vou precisar colocar uma porrada de argumento na verdade se a minha estrutura de vendas se um argumento tiver ali uns depoimentos umas provas de que o meu negócio funciona uma garantia de que se o seu câncer não for curado eu te devolvo o dinheiro e colocar o botão ali cara, vai vender por quê? porque a oferta é muito boa quem que não quer a cura do câncer? quem que não tá com câncer não quer a cura? entende? então é um exemplo bobo, um exemplo besta mas é pra mostrar a ideia de que se a oferta é realmente muito boa se o resultado entregue vai ser aquilo que a pessoa precisa a copy acaba sendo mais subjetivo e a sua oferta passa a ter um papel mais decisivo então quanto melhor você consegue criar uma oferta irresistível e absurda menos você vai exigir da copy essa é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e que mudou bastante a venda dos meus produtos dos meus negócios, tá? a gente às vezes se perde em tanta às vezes a gente se perde em tanta técnica ah, vou usar esse gatilho aqui vou usar esse outro gatilho aqui vou fazer isso, vou fazer aquilo a gente se perde em tantas coisas que a gente esquece o coração que é a bendita da oferta então o que compõe uma oferta? é o preço, é o que você entrega é o bônus, é a promessa é o mecanismo único do seu produto que é um ponto essencial não dá para explicar aqui, senão vai ficar longo mas lá no workshop eu vou dar uma aula mais completa sobre isso e quando você consegue ajustar esses pontos a sua copy pode ser até mais suave ela pode ser até não tão agressiva porque o que você vai trazer para o cliente o que ele vai ter de solução ali é exatamente o que ele quer e se você conseguir resolver a questão de garantia de confiança porque a pessoa às vezes vai ficar na dúvida será que o cara realmente tem essa solução? será que esse cara tatuado estranho achou a cura do câncer? ele ainda vai ter essas dúvidas, obviamente então você precisa eliminar essas dúvidas mas se você passar por essa eliminação de dúvidas a venda sai muito fácil ela sai muito natural porque é o que a pessoa quer é o que a pessoa precisa para resolver o problema que ela tem então seja criativo seja agressivo na sua oferta faça uma oferta em que você olha para o preço e fala assim eu não devia vender isso por esse preço porque isso vale muito mais do que o quanto eu estou cobrando a mesma coisa o workshop vai para o próximo nível você vai ter acesso a professores do mais alto calibre em suas áreas gente que faz isso como todo mundo foi falando em 2015, 2012, 2013 o Gustavo pré-histórico desde aquele blog dele lá de programação que ele tinha lá é antigo para caramba então assim, é gente que já está muito tempo então a nossa hora vale muito o nosso trabalho a gente já perdeu muita grana para acertar então pagar uma quantia de mensagem para a pessoa para a pessoa para a pessoa não ter subscrito o Pinto, está cortando o seu áudio está cortando? melhorou? melhorou beleza, então a questão é justamente que o preço ele tem que passar uma sensação de que para você você poderia cobrar mais porque aí você começa a mostrar para o seu cliente que o que você está oferecendo é ter um valor muito maior do que o quanto você está cobrando e aí a sua oferta começa a ganhar cor então capriche na sua oferta a ponto de você achar um absurdo alguém dizer não e seja, pegue uma formiga e dá um tiro de bazuca, entendeu? então é você entrar com os dois pés no peito para oferecer o produto que você está querendo vender não fazer ah, mas o meu curso ele tem 3 horas aula o meu curso ele é muito completo e eu vou cobrar 2 mil reais porque é o que eu acho que vale não promessa, bônus, agressividade se você não tiver resultado eu faço uma call de uma hora com você se você não alcançar o seu objetivo em 6 meses eu te devolvo o dinheiro e ainda te pago mais mil reais com um pedido de desculpa se isso daqui não der certo eu vou sentar com você e fazer para você mas coisa assim que a pessoa fala caraca, que absurdo isso ele tem muita confiança no que ele está vendendo e quando você transmite essa imagem a pessoa confia mais então estudar a oferta é a minha dica e assim, estuda comigo lá no workshop vá para o próximo nível leia livros de oferta tem um do Alex Ormosi que é a que é a oferta de 100 milhões de dólares que é um livro impecável que fala apenas sobre oferta tem a arquitetura da persuasão do Michael Masterson então se você quiser de fato vender milhões gaste suas próximas horas seus próximos dias estudando oferta lê esses dois livros que eu indiquei o meu livro participe do workshop no dia 11 e 12 até o fim de agosto você vai estar com uma oferta muito melhor e vai estar vendendo duas, três, quatro, cinco às vezes até dez vezes mais do que você está vendendo hoje com o mesmo tráfego apenas melhorando a oferta beleza? então essa era a minha dica aí para você valeu Gustavo beleza pessoal, se tiverem perguntas mandem aí quem estava esperando às vezes a gente fala que às vezes o pessoal fica esperando a gente falar né então manda as perguntas que ah Jumael, quando você falou tal coisa o que que era? Gustavo, isso aqui Almir, por aí você vai e a gente coloca aqui o o professor aqui para responder tá? nós não vamos demorar muito mais aqui não cada um passa uma dica então sim, se você ficou se eu com dúvida aproveita tá? é o momento aproveita tá? quiser pedir um pix deixe que não seja para mim também é um momento pode, vem nos comentários assim, Jumael tem como fazer um pix para mim de 15 mil reais ele vai falar que 15 mil é difícil por conta do limite que ele botou lá e tal mas de 10, 12 mil ele consegue fazer ainda hoje antes de meia-noite então faça as perguntas se vocês tiverem, aproveita porque eu não sei se eu vou em alguma época conseguir reunir esse pessoal essa mesma equipe aqui de novo aqui no YouTube então é oportunidade acho que tem muito assunto diferente aqui a gente falou sobre muitos assuntos diferentes eu posso estar enganado mas eu nunca vi uma live onde se falou ao mesmo tempo que se falou em Google Adsense se falou em Copyright se falou em anúncio se falou em SEO se falou em e-mail marketing se falou em mentoria eu não tenho eu não tenho sinceramente eu nunca vi nunca vi Maurício chegou tarde não cara chegou na hora então não dá tempo você fazer pergunta ainda e alguns professores querem fazer uma pergunta verdade fala você tem uma pergunta eu tenho para vocês que ainda trabalham forte com e-mail marketing eu confesso até abrir aqui o meu coração usar esse momento aqui de terapia que eu usava e-mail marketing muito forte em 2014 2015 2016 2017 eu comecei a parar e hoje em dia o e-mail marketing ele é quase nada do meu faturamento é porque eu sou um dos que senti sentiu que ele morreu né então eu queria entender de vocês hoje vocês que trabalham com e-mail marketing e a Ciela Gimael que tem aí um milhão de leads né que ela tem uma palestra dele Gustavo no palmi também da trabalho Bruno Marinho é a questão de de taxa de abertura é porque na época que eu usava era 30% hoje em dia já vem gente falar que normal 10 a 15% né a a questão também de conversão é porque o lead hoje está mais caro e a abertura caiu então como que fica o ROI para vocês vocês puderem aí até também até essa minha dúvida que deve ser de de várias pessoas aí cara posso responder essa questão né é como eu sempre digo o e-mail além do e-mail a gente tem outros pontos de comunicação na internet né e da mesma forma que antes as pessoas respondiam mais o WhatsApp e hoje respondem menos acontece a mesma coisa que o e-mail então hoje as pessoas estão dispersas né ela tem que dividir atenção entre vários pontos de comunicação então essa é uma grande questão a outra questão é cara qual que é o lugar mais seguro para você poder guardar o contato das pessoas então se amanhã o WhatsApp bloquear o Telegram deixar de existir o Instagram acontecer alguma AM lá e você tá focado 100% do teu projeto em cima daquilo é um tanto quanto arriscado então hoje o que que a gente faz além de obviamente fazer mais envios de e-mail então antigamente eu fazia um envio de e-mail por dia mas nas antigas era duas vezes na semana né depois passou a ser uma vez por dia hoje a gente segmenta manda três quatro cinco seis e-mails por dia e eu confesso que um dos meus grandes receios no começo né quando a gente começou a aumentar esse volume de envio de e-mail é putz o cara vai me marcar como espanhol eu vou tomar um bloqueio lindo aqui na minha conta e aí foi era o que eu pensava isso me travava um pouco e aí cara falei meu vamos botar cara a tapa vamos começar a testar então na ferramenta de e-mail marketing eu consigo acompanhar a minha reputação que eu não sou boba nem nada para saber se está aumentando ou diminuindo na ferramenta que eu uso dá para fazer isso e a gente começou a aumentar o volume de envio de e-mails e para surpresa o que que aconteceu não houve muitas remoções da lista e aconteceu um aumento na conversão ou seja hoje aumentar o volume de envio de e-mail obviamente segmentado para quem não clicou para quem não viu alguma coisa nesse sentido ele filtra tua lista porque quem não compra vai quem não tem intenção de compra vai acabar saindo e quem quer continuar contigo tá ali recebendo os e-mails guardando os seus e-mails na pastinha e tudo mais e a gente com isso consegue imagina se antes vai eu mandar um e-mail consigo sei lá vai 6% de abertura 10% com muita sorte só que eu não fico num envio de e-mail eu envio de novo eu envio de novo eu envio de novo eu envio de novo e com isso eu consigo aumentar a taxa de conversão então tanto na sequência automática de envios né no funil automático que a gente cria quanto depois nos envios de broadcast que a gente fala né que são campanhas de oferta para quem já está na lista uma das coisas que a gente fez foi obviamente aumentar esse volume de envios porque as pessoas elas não é que elas não abrem mais os e-mails elas abrem com uma frequência menor porém o e-mail ele ainda é visto como um ponto importante de contatos então se eu faço um contrato com alguém eu vou mandar para oficializar onde no e-mail né se eu vou receber uma nota fiscal 98% das vezes vai vir no e-mail então as pessoas consideram o e-mail como um meio de comunicação importante então a gente continua usando porém a gente não deixa de usar os outros pontos de comunicação então por exemplo eu tiro as pessoas do barulho da internet e levo para o meu e-mail elas estão ali me acompanhando e tudo mais horas eu faço uma campanha e levo uma parte dessa galera para o whatsapp então eu começo a trabalhar comunicação lá também horas eu faço uma outra campanha e levo também as pessoas para o telegram ou seja eu tenho a opção de me comunicar em vários pontos se em algum momento ela não consegue visualizar o meu e-mail eu estou me comunicando no whatsapp eu estou me comunicando no telegram então a gente se programa para aqui poxa nessa semana eu estou falando sobre o produto xyz todos os meus meios de comunicação vão falar sobre o produto xyz então a pessoa vai ter a oportunidade de me acompanhar no e-mail no whatsapp no instagram no telegram e tudo mais só que o meu ponto onde eu bato mais forte a oferta vai ser sempre no e-mail e sempre com volume maior então por isso o e-mail ainda continua funcionando super bem a gente vê aí ferramentas vindo nascendo e morrendo e o e-mail continua mais de 50 anos firme e forte e essa questão de diminuição de abertura e tudo mais mas cara isso tende a acontecer no meu ponto de vista com todas as ferramentas né porque quanto mais pontos de atenção as pessoas tiver menos frequência na abertura na visualização na resposta ela vai acabar tendo e a gente tem que se adaptar então o e-mail ele tá a gente tá conseguindo se adaptar a esse novo estilo de marketing aí no e-mail e esse tem sido o caminho que tem funcionado muito bem aí até hoje show é o o maurício está perguntando se a live estará disponível sim vai ficar aqui assim logo depois de terminar aqui o youtube libera a gravação então vocês podem assistir quantas vezes quiserem recomendo que assistam tá o grande gabriel mora tá falando tô querendo ir quais hotéis indicam perto do evento ô gabriel você se não me engano você tem meu whatsapp depois você me manda mensagem eu vou te passar uma relação que o local do evento passou tá vários hotéis próximos lá tá tem esses aí que o que o homem também passou é mas tem vários outros hotéis próximos lá ok é só você mandar mensagem se você não tiver o meu whatsapp mais com certeza você deve ter o do jimael porque esse pessoal cheio de dinheiro assim costuma ter tudo um contato do outro e aí o jimael passa meu contato tá ok é vamos lá o maurício amanhã estarei decidindo se vou para o evento sair do ceará é mais complicado mas estou criando possibilidade para participar desse evento acredito que será muito bom cara eu não acredito não eu tenho certeza certeza que esse vai ser o melhor vá para o próximo nível tá de todos os tempos até o próximo esse que vai ser o melhor tá que eu sempre procuro fazer isso quem participa em eventos comigo sabe disso sempre procuro criar um evento melhor tá justamente para é porque eu tenho muito essa pegada de professor então realmente a gente trata vocês lá como alunos então a gente quer ver realmente vocês absorvendo conteúdo e os relatos depois né eu apliquei que o jimael falou e agora já já capturei três milhões de leads passeio jimael é isso que a gente quer mesmo tá vocês passem jimael e capturem o maior número de leads possível tá e até uma dica aí eu gostava para quem tá em cima do muro cara todas as vezes que eu pude participar de eventos eventos presenciais além de ter mais conhecimento além de fazer network de conhecer pessoas novas até fazer parcerias que cara vão valer muito a pena participar de eventos eles trazem mais autoridade também né então sempre que eu participei de eventos depois que eu saía desses eventos eram mais pessoas curtindo comentando procurando nas minhas redes sociais então querendo ou não o meu negócio ele também sempre gerou um boom a mais de resultado depois de participar de eventos então se você tá buscando aí no teu negócio não sei qual que é o teu nicho mas tu tá buscando mais visibilidade mais parceria mais autoridade mais posicionamento participar de eventos aí cara é é um especial aí que vocês precisam dar para poder acelerar esse processo aí tá bom teve um um evento que eu fui na Bahia e ela também longe nordeste tá eu lembro que nesse evento beleza eu fui no evento tal aí eu encontrei uns amigos e eles falaram assim não a gente tá pertinho do aeroporto né gente baiano tranquilo tão pertinho do aeroporto a gente pode sair daqui a pouco tá tranquilo a beleza tá tranquilo aí bom e se eu não me dar carona até o aeroporto tudo parado aquela pendida daquela rodovia que que vai para o porto da Bahia lá de Salvador aí aí cheguei atrasado os caras falaram se chegou atrasado não vai embarcar aí eu fiz uma passagem para dois dias depois por 700 reais para São Paulo e 700 reais na época era mais era mais né porque as passagens eram mais baratas a gente tá falando de 2017 então 700 reais eu falei caraca porra uma passagem só mas beleza eu tinha que voltar e olha só como o destino é engraçado é no dia seguinte eu saí com os caras aí eu tava por lá tá a gente saiu foi beber foi comer curtir lá a região acho que não sei o que vermelha que tem ali na Bahia de Salvador que é de Salvador né o homem aí deve saber o homem bom boêmio é essa região vermelha aí lá a gente ficou lá e de repente os caras me deram uns insights mas os negócios lá aí eu voltei e comecei a executar e de lá para cá só aquela ideia na na Bahia né que me custou 700 reais a mais para voltar não sei o que rendeu um faturamento 5 milhões então é muito foda isso porque às vezes você vai querer economizar mil dois mil no evento e esse mil dois mil está economizando pode te fazer é perder uma oportunidade aprender algo de milhões né então eu até hoje agradeço a deus ao destino a natureza cada um aí com sua crença por ter perdido aquele voo né porque aí no dia seguinte conseguir conversar com os caras melhor e ter essa ideia aí e ter esse projeto que rendeu já milhões e continuar rendendo então a minha dica sempre é vá para os eventos se tá na dúvida compareça aproveite o máximo e uma coisa que eu aprendi com o joberto é não tentar sempre aproveitar o máximo do evento mas tentar extrair uma coisa só que faça valer a pena que às vezes a gente vai tão sedento para querer ter tudo né aquele fomo né uma coisa e ele esquece que basta uma um site uma dica uma um momento ali para conseguir valer a pena então essa é a minha minha recomendação aí para o Maurício para o Gabriel é isso aí cara eu lembro também eu fui no afiliado do Brasil 2014 lá em Fortaleza e rapaz o trem bom em novembro conheci o hoje eu conheci lá Moisés e lá que eu conheci o o Moisés hoje a gente boa demais sempre ficamos lá sentado na beira da praia só comendo camarão tomando cerveja quatro reais e rapaz foi bom demais acabou a cerveja tudo da hora da praia ali com o pessoal do Marte mas é isso é caro mesmo infelizmente é nós sabemos que é caro o Ceará porque a gente quer ir para lá daqui para lá e fica cara mas podia ser baratinho para todo mundo ir para lá e para cá se divertir à vontade mas é isso cara é tudo que foi falado que tamanho isso é isso mesmo tá é eu lembro eu lembro do meu primeiro evento no primeiro evento de Marte foi justamente o afiliado do Brasil Brasil né em 2013 e quanto eu já tinha cinco anos que eu trabalhava com isso mas era a tinha tinha um monte de gente que eu conversava mas não era a mesma coisa você chegar sentar e conversar com a pessoa ali olho no olho entendeu então foi lá que eu conheci o palante pessoalmente conheci o homem pessoalmente o Bruno foi dois anos anos depois aí conheci o Paulo Paulo Faustino que a gente desde 2008 2009 a gente já fazia coisas juntos conhecido pessoalmente também conheci o Marcos Leme então assim a cabeça da gente explode tá é explode não é só porque é por conta do conteúdo que é passado lá não que você começa a conversar pessoalmente com pessoas que antes era só só online tá e isso é fantástico também tá essa troca de ideias e aí você consegue sair com o almoço paga umas duas cervejas para ele e vai te abrir ele pega o notebook dentro da mochila ele abre de maior não bebe de maior já abre o notebook sem você sem você precisar de pagar bebida para ele já a gente passa uma dica e tal e você já passa uma dica também porque ninguém sabe tão pouco que não possa compartilhar um conhecimento tá certeza tem uma experiência de vida também que vai ajudar as pessoas então é isso pessoal tá ninguém mandou mais pergunta mas eu tenho uma pergunta para fazer tá eu tenho uma pergunta aqui para fazer hoje maior como é que faz então para poder capturar o cara o cara tá começando hoje hoje ele caiu nessa live aqui de paraquedas falou caramba já vem ouvindo sobre esse negócio de marketing já acompanha algumas como eu nunca entrei mesmo para fazer agora eu queria entrar e está de mael aí com essa carinha de carinha de baiano que eu sei ele não é mineiro é baiano com essa carinha de baiano aí e esse cara falou que capturou um milhão de leads tá primeiro o que que elite primeiro segundo como é que ele faz para capturar os primeiros leads dele se você tivesse começando agora se aconteceu um desastre tem que começar tudo zero como é que você faria para capturar os seus primeiros leads cara primeiro lead é que a gente vai chamar de avatar de cliente de contato e tal mas no final ainda é toda mesma coisa você vai ter o contato do meu sobrinho tá aí e aí Davi tudo bem bebê e aí você vai ter o contato da pessoa e aí você vai ter uma forma de falar com ela depois então tipo você pode falar por e-mail por WhatsApp telegram várias formas aqui que o pessoal já falou e isso vai fazer com que ela volte para sua página de venda ou para o seu blog ou você encaminhe ela para onde você quiser entendeu e cara se eu tivesse que começar hoje do zero eu tava até pensando na hora que o Vitor falou sobre a questão da oferta eu não vendo nada mas eu tenho consciência do tanto quanto que é importante você entender o que as pessoas querem então se você quer capturar o lead se você quer vender se você quer fazer algo diferente e rápido sem gastar muito dinheiro você tem que entender o que o seu público quer então tipo você não captura o lead só para deixar ele lá você captura o lead pensando no que eles querem será que eles querem sei lá saber sobre futebol quer saber sobre novela quer saber sobre site sobre programação então se você entende primeiro o que que eles querem já facilita beleza entendeu o que que eles querem agora você vai ter que entender como que se comporta esse público a gente tá aqui no meio de várias pessoas aqui que tem um dia de marketing digital e às vezes é a linguagem é totalmente diferente e a gente acha que todo mundo entende a nossa linguagem só que não as pessoas são simples e as pessoas mais inteligentes conseguem falar de forma simples para que todos entendam então quando você constrói uma página de captura ela tem que ser o máximo simples possível ela tem que ser tão simples a ponto do meu sobrinho que acabou de mandar oi aí ele entender e a ponto da sua avó de 90 anos também entender então tipo você tem que se ligar se ligar na copia o que ela quer dar no ex-design então entender que aquilo ali vai ser fácil para clicar para acessar para mandar o e-mail e entender que tipo se não tiver fácil não adianta rodar tráfego as pessoas geralmente quer economizar muito do Google mas esquece que a melhor forma de economizar é você melhorando melhorar a conversar com a sua página melhorando a velocidade da sua página melhorando a velocidade da sua página então tipo tem vários fatores que você vai fazer antes de subir a campanha você criou sua página testa com alguém sua página para capturar mulheres de 35 anos procura pessoas no ó maior合ação com alguém sua mente o nome de né certo também foi meu a girls se você quer uma foto e você hatch você fala o seguinte procura pessoas no seu meio tem 35 ealos que se encaixa naquele avatar com quem que você quer falar cria uma página baseada no que você quer falar para elas e mostra e tipo deixa a pessoa navegar sozinha essa é meio do 이거 depois direito, e um exemplo claro que eu tive esses dias, que talvez faz sentido para vocês entenderem o quanto é importante falar de maneira simples, é o seguinte, esses dias eu mandei uma mensagem, enviou o WhatsApp, falando com o pessoal, perguntando se eles tinham recebido um e-mail com título tal, e a maioria das respostas que eu recebi foi, título de quê? Porque na verdade todo mundo fala assunto, e eu errei e coloquei título, então se você não entende a linguagem do lead, não entende que tem que ser fácil, não entende que não vai falar do seu jeito, a página de vendas ou a página de captura não é para você, se você não entender isso, você já começa errado, tudo começa por você entender que você está ofertando alguma coisa, mesmo que você não esteja vendendo, você está ofertando acesso a alguma coisa, você está ofertando leitura a alguma coisa, você está ofertando conhecimento de algo, e aquela oferta tem que ser clara para o público que também é um público claro, beleza? Acho que é isso, mas não há dúvida, pessoal. Beleza, isso aí. Acho que está bom, vamos encerrando? Ah, está bom. Acho que você acabou, você falou tudo que tinha para falar, acabou com o assunto todo. Vamos encerrando só, mais de uma hora e meia que a gente está aqui já, eu pedi uma horinha de vocês, a gente só está aqui extrapolando, vai sair caro isso aí. Pessoal, então está aí, o link está aqui na descrição do vídeo, está também aí no chat. Então, assim, se você quiser participar com a gente lá, vai ser um prazer, nós vamos estar lá, tirando infelizmente a Graciela, nessa não vai poder estar, nós vamos estar lá para passar, não só a nossa aula lá, não só subir aquela hora e falar, mas eu costumo convidar pessoas que são acessíveis, eu não gosto de convidar nenhuma estrelinha, essas pessoas que chegam lá cinco minutos antes da palestra e que saem cinco minutos depois. Então, eu costumo convidar pessoas como eu, que gostam de ficar por ali, bater um papo, fica ali no networking, fica ali no cafezinho, no almoço vai todo mundo junto, e depois que acaba o evento, vai para algum lugar, vai um grupo para um lugar, um grupo para o outro, mas aí as coisas acontecem, entendeu? E realmente o pessoal fala aquilo que não devia e entrega as estratégias todas e é por aí, tá? Então, o link está aí, clica, se inscreve, tá? Não vou nem dizer faz esse esforço para ir não, tá? Você pode fazer muita diferença no seu negócio, muita diferença, tá? Ir num evento presencial, se você nunca foi, pode fazer muita diferença no seu negócio e se você for, depois você vai me falar se fez ou não, tá? Quem vai, quem vai muito em eventos presenciais, em treinamentos presenciais, sempre se esforça para estar presente, porque faz muita diferença no negócio da gente. Façam aí, pessoal, as considerações finais de vocês, para a gente ir encerrando aqui. Já que ninguém fala, eu vou falar. Pessoal, eu sei que é repetitivo dizer isso, mas é bom considerar o que eu vou te dizer. Tudo que eu investi em evento retornou para mim, mas no retorno, no tipo de 1 para 1, ou ROID 100%, ou 200%, às vezes, quando a gente consegue, que é muito da internet. Portou muito mais que isso. A gente, às vezes, está fazendo algo que a gente está dentro da nossa empresa e não está enxergando tão bem o mundo lá fora. E quando você vai no evento, um insight que você pega vale todo o evento. E aquilo faz total diferença para o seu negócio. Então, se você puder ir e se fizer sentido para você ir, aproveita, porque evento presencial é totalmente diferente. A gente trabalha muito sozinho, trabalha em marketing digital. E quando você chega no evento, você se sente representado. Finalmente, alguém está entendendo o que eu estou falando, está conversando sobre coisas que são importantes para a gente e para a nossa empresa. fazer isso e faz total diferença, beleza? E é isso, meu povo. Obrigado por ter me chamado para estar aqui. Aprendi também, aprendi bastante. Tem gente aqui que eu acho que eu já vou me chamar para tomar um café, para ver se me compartilha mais coisas comigo, para eu aprender mais. Tem só vídeo aqui. E, cara, eu fico deslogiado de estar aqui, né? No meio dessa galera aqui, beleza? Valeu, meu povo. Beijo. Pode me chamar no Instagram, pode me chamar no WhatsApp, quando vocês quiserem falar comigo, eu estou aí. Beleza? Até mais. Tchau. Alô, Gimael. Obrigado. Almir, vai lá. Então, vou então chamar o pessoal. É isso. Eu vejo vocês, espero ver vocês lá. Eu acho que o Gimael foi no ponto aí, porque às vezes você... Uma frase que alguém falou, já valeu a viagem, isso já aconteceu comigo em vários eventos, já aconteceu no Afiliado Brasil, já aconteceu no Copy Fest lá do Palandre, já aconteceu em eventos do Gustavo, às vezes uma frase que você vê, um slide que você viu lá, uma coisa que a pessoa falou, você aplica aquilo ali, e o Roy que retorna já pagou sua viagem, assim. Tipo, já tive experiência desse tipo no Afiliado Brasil, no Copy Fest, vários eventos que eu já fui, já tive experiência. Então, eu acho que vale muito a pena, eu espero encontrar com vocês lá, e é isso, assim. Eu faço o convite, quem nunca foi, não vai para o próximo nível, vai, porque é bem legal, não é blá blá blá, não é enrolação, não é motivacional, ninguém vai fazer dancinha, ninguém vai dar cambalhota no palco, porque às vezes eu não vou. E, assim, é conteúdo. É conteúdo, é coisa que funciona, é o que a gente está fazendo e está funcionando, é teste que a gente fez, é teste que a gente quebrou a cabeça 10 horas e vai mostrar lá para vocês, é esse tipo de coisa, beleza? Então, aguardo vocês lá. Obrigado, Gustavo, pelo convite, obrigado a galera toda, esses jedis aí que estão aí com a gente, e é isso, beleza? Forte abraço. Falou, valeu, amigo. O Bruno Marinho, ele teve que sair, não pôde se despedir de vocês, mas fica aqui o agradecimento também por ele ter participado. Bruna, vamos lá. Boa, muito obrigada, pessoal, pela noite de hoje. Vejo vocês, então, no dia do evento. Vai ser um workshop muito bom para a gente aprender diversas formas para colocar tudo em prática, é exatamente o que os meninos falaram, né? O quanto a gente investe na gente retorna muito maior do que o que a gente espera. Então, pensem que sempre a gente precisa destinar o que a gente está fazendo dentro daquela hora. Então, uma hora a mais nunca é uma hora a menos. O quanto vocês estiverem mais investindo na vida de vocês, isso vai retornar para a vida de vocês. Então, acho que esse é o recado e vejo vocês lá. E não esqueçam o papel e a caneta, porque vai ser aula, hein? Então, muito exercício e muita mão na massa também, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Até lá. Falou, obrigadão, Bruna. Graciela Barbieri. Bora! Vamos lá. Galera, eu reforço o que eu falei lá no começo, né? Antes de tudo, agradeço aqui o convite do Gustavo. Infelizmente, dessa vez, eu não vou poder estar lá presencialmente com vocês, mas estarei aqui. Quem quiser trocar uma ideia lá no Instagram, arroba Barbieri Graciela, vai lá, me chama. A gente troca uma ideia sobre e-mail marketing. Então, eu sou super acessível, tá? Respondo todo mundo. Não na hora, mas respondo todo mundo. Então, pode trocar uma ideia lá. E reforço o que eu falei lá no começo. Movimente-se, né? E um dos movimentos que você pode e deve fazer no teu negócio é network, é estar presente. Porque muitas vezes, a gente, na solidão do nosso negócio, às vezes, a gente está ali travado. Poxa, eu não consigo dar o próximo passo, eu não consigo acelerar, eu travei aqui. A gente não consegue enxergar pontos cegos do nosso próprio negócio. Mas, muitas vezes, numa conversa com alguém do teu nicho, você explica um pouco do teu negócio e a pessoa fala, ó, faz isso daqui. E você vai lá e faz e destrava. É o que acontece, é o que eu vejo acontecendo com muitas pessoas, é o que acontece também com a gente. Então, por isso que a gente sempre tem mentores para poder nos ajudar nesse quesito. Porque é muito mais fácil a gente enxergar alguma coisa na vida dos outros do que na nossa própria vida. E no negócio digital também é assim. Então, é uma oportunidade de ouro para vocês poderem aprender mais, conhecer novas pessoas, conhecer aí mentores que vão te ajudar aí na tua jornada. E quem sabe você volta de lá com muita coisa na bagagem para poder acelerar ainda mais. Então, fica aí o convite para vocês, participem, aproveitem essa oportunidade, que eles estão dando aqui de vocês poder, poxa, conhecer pessoas novas, dicas novas, para poder encaixar novas dicas aí no projeto de vocês e sair acelerando. Então, movimentem-se, faça acontecer, faça coisas diferentes para você poder ter resultados aí diferentes no negócio de vocês. E, ó, a gente se vê aí num próximo VAR, para o próximo nível aí. Quem sabe a gente troca uma ideia aí também presencialmente. Tá bom? Isso aí. Valeu. Obrigado. Bora participar. Alô, Graciela. Obrigado. O Vitor. O cara. Bom, queria agradecer todo mundo também que participou. O legal do VAR para o próximo nível, que é um ponto importante, é que todas as pessoas, né, Gustavo, a gente chamou por questão de confiança, né? Por exemplo, a Bruna, que até sugeri para o Gustavo porque ela é do mundo de agência, trabalha com milhões de reais de grandes corporações, grandes empresas, ela vai trazer um olhar que a gente, às vezes, não tem porque a gente fica na nossa bolha, né? A nossa bolha do bloqueio de anúncio no Facebook, a nossa bolha do... de rodar alguma coisa lá para tentar enganar o Coker, alguma coisa assim. Então, vai trazer um olhar diferente. A Bruna, hoje, ela cuida de muitas campanhas minhas também. Então, ela não só vai lá dar aula, como eu confio nela a ponto dela estar trabalhando comigo, estar cuidando das campanhas lá de vários produtos nossos. Vai ter o Bernardo também, que não está aqui, e ele fez um lançamento de 200 mil reais de faturamento com 5 mil reais de investimento. Ele é um cara super acessível também, trabalha com... trabalha em outra empresa, não é muito do nosso meio, não é aquele de sempre que a gente encontra nos eventos. Então, a gente buscou trazer as nossas pessoas de confiança, gente que a gente sabe que tem resultados. E que você viu aqui por essa esquenta, por essa palhinha, que realmente tem muito a agregar lá, porque sabe demais. Então, muito obrigado, Gabriel. A gente se vê por lá. Inclusive, depois, eu vou te repassar o ingresso do CopyFest. Como se comprou o ingresso do próximo nível, já ganha de CopyFest. Depois a gente vai dar uma olhada também quem mais adquiriu o ingresso para o Workshop. e quem tiver adquirido, eu também já vou mandar o ingresso do CopyFest. O nível vai ser entregue no dia, Gustavo. Já eu tô via a Fátima, que ele já está fora. E os acessos aos treinamentos também, depois a gente vai estar enviando. Valeu, brigadão a todos e a gente se vê dia 11 e 12 de agosto. Falou, pessoal. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.